E o globo vai para... Joana Marques. E a Joana levou um globo com ela. Personalidade digital, muitos parabéns. Eu espero que ela o traga depois amanhã. Sim. Que é para eu segurar um lobedouro. Finalmente. E depois de ela ter ganho, sobe ao palco com muitas palmas. Tu e eu ficámos muito contentes em casa, orgulhosas. Fiquei muito felizes. Como se estivéssemos a ver a nossa meta. E ela disse isto. Boa noite. Sabem que quando soube que ia trabalhar na gala e depois me disseram que haveria esta categoria, começaram a dizer-me, tens noção que vais ser nomeada. Tens noção de que podes vir a ganhar. E eu dizia, não quero, não quero. Isso não faz sentido nenhum. Não quero. Eu estou lá a trabalhar. E depois vou lá a receber o prémio. E depois percebi que quero. E quero porque é justo. Acima de tudo. Isto foi o que disse a Cristina Ferreira em 2019. Eu não concordo muito. Eu na verdade não queria. Nem acho que seja justo. Mas queria ver a cara dos meus amigos nomeados a pensarem. Ela enlouqueceu. Ainda é de enlouquecer, mas ainda não foi hoje. Mas pronto, olha, não é justo, não queria, mas já que aqui estou, agradeço a todas as pessoas que ouvem o extremamente desagradável. Acho que gostam e sobretudo acho que não gostam, porque parecendo que não, ajudam bastante na divulgação. Obrigada. Às minhas amigas Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, que me ensinam muita coisa. E também aos meus amigos do Isto é Gozar com quem trabalha, com quem não se aprende nada. A toda a equipa da Renascença, uma rádio que está sempre comigo, mesmo sabendo que eu em princípio vou parar ao inferno. Ao Miguel Isaac, que tem paciência para as minhas ideias estúpidas. E ao Daniel, que tem paciência para os nossos filhos, enquanto eu estou a ter ideias estúpidas. Obrigada. Que lindo, belíssimo. Olha, temos que recordar isto. Eu tinha uma dessas pessoas que eu sou, que ela tinha perdido os livros, quer dizer, não achei, mas não estava a perceber aquele discurso inicialmente, porque eu não tinha assim tão presente o discurso de Cristina Ferreira, é aquele célebre discurso em que ela se vira, até tem-se uma imagem da Nossa Senhora no vestido, e tinha aquelas antenas para apanhar o wi-fi do Coliseu Melhor na cabeça, e pensei, ah, o que é que está a acontecer aqui? E depois ri-me tanto, tanto, tanto. Quando percebeste, não é? E ela saiu daqui na sexta, vou contar. E eu disse, tu vais ganhar, tu vais ganhar, tu vais. E ela, mas eu não tenho nada para dizer, vou ter que preparar e não sei o que. É genial, foi genial. Entretanto, é de recordar isto. Às minhas amigas Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, que me ensinam muita coisa. Vamos ter que por isto muitas vezes. Nós vamos usar isto, é como aqueles direitos que lêem nos Estados Unidos, que é, e tudo o que disser pode e deve ser usado contra si. Portanto, vamos usar isto muitas vezes. Mas muitos parabéns à Joana, ficámos muito contentes.